E agora chegou a hora de falar de um projeto pioneiro e cheio de amor que ajudará crianças cegas e com baixa visão a aprender brailler de maneira divertida e encantadora usando as peças Lego. Fomos até a Fundação Dorina No Will para cegos para conferir como funciona esse trabalho que é tão lindo. Preste atenção! O Christian tem glaucoma, ele não tem visão e até nasceu com um pouco, só que com o tempo, com a cirurgia, ele acabou realmente perdendo totalmente. No começo era um pouco mais difícil porque a gente não tem conhecimento de como vai ser tratado, principalmente no meio da população, né? Porque é igual o pessoal fala, o preconceito muitas vezes vem da própria família, só que graças a Deus ele se adaptou muito fácil com o tempo, então a Fundação Dorina é importante para ele porque ele acabou vendo que não só ele, que é criança que tem essa dificuldade para poder ver, para poder aprender a lidar com o preconceito das pessoas. Ele é muito feliz aqui, não tenho que reclamar não, nem só tenho que agradecer, porque ele realmente, ele vê outro mundo para ele, é como se aqui fosse parte da vida dele mesmo. O programa Lego Braille Bricks surgiu pela necessidade que as professoras têm de dar na sala de aula, principalmente nos primeiros anos, né? O início da alfabetização para as crianças, tanto as crianças com deficiência visual, na sala de aula de crianças que não têm deficiência visual. Então, com essa necessidade, a gente desenvolveu a Fundação Dorina Noil para Cegos, desenvolveu em cima de um brinquedo que é extremamente conhecido pelas professoras, por algumas crianças, que é a peça do Lego, que está aqui e que foi colocado o sistema Braille e aqui a letrinha. Nós escolhemos sete estados que têm um número maior de crianças matriculadas na escola pública com deficiência visual e a gente vai fazer esse repasse. Nós formatamos um curso para os educadores, né? Para a utilização. Quem está nesse curso? São os nossos especialistas da Fundação Dorina e da Universidade, da Unesp. Tanto aqui na Fundação, que a gente trabalhou com as crianças com deficiência todas, né? Ou cegos ou de baixa visão, que fizeram em conjunto, né? E a resposta foi maravilhosa. E o Christian, que também é nosso cliente, ele falou que foi o dia mais feliz da vida dele, em que ele estava brincando, que estava aprendendo e que a mãe também estava junto. Então você percebe que não é só a professora que ganha, não é só o aluno, mas também a mãe, que muitas vezes não conhece o sistema Braille e pode utilizar ajudando o seu filho na escola. Eu gosto de vir para cá e montar Legos. Eu gosto muito do Lego que ele ia levar para a minha casa. Eu gosto muito de brincar com o Lego. É bem legal para construir coisas e escrever. Eu gosto do Lego que é muito divertido. Quanto mais pessoas souberem da importância do sistema Braille, quanto mais pessoas souberem os caminhos de rede que nós estamos formando, os pesquisadores dando apoio para as professoras da sala de aula, também se questionando, será que nós estamos formando os professores para uma educação inclusiva, realmente para elas implementarem isso? Então todos esses questionamentos a gente traz aqui. E mais do que isso, muitas pessoas voltaram a pensar e a discutir educação nos tempos modernos.